Sim, agora há pouco. As duas pistas da Marginal estão lotadas de veículos e o trânsito é muito lento. Apartamentos do andar térreo da emissora foram atingidos pela enchente. Hoje pela manhã, o quadro era desolador. Móveis empilhados, destruídos, além de muita lama. O batalhão da limpeza começou o serviço logo cedo. Uma tarefa, aliás, que esse pessoal já sabe de cor e salteado. Quantas vezes o senhor já veio ao SBT? É a quinta vez. Quinta vez? É. Nós íamos em 87, 88 e esse ano é a terceira vez que a gente veio. Só esse ano? Três vezes. Qual foi a pior das vezes neste ano? Foi essa agora, essa foi a pior. A ordem era recuperar o quanto antes o estúdio e a redação para colocar os jornais no ar, o que foi impossível de ser feito ontem. Quem pensa que essas imagens são de uma antiga casa do centro de São Paulo invadida ontem pelas águas está enganado. É o cenário da novela Brasileiras e Brasileiros. Por aqui ainda a limpeza não passou. Veja o que tem de lama e de água. À tarde a sala do Telex ainda estava inundada. Aqui fica a sala das telefonistas que não puderam trabalhar hoje porque o telefone 264-9199, que é o PBX do SBT, não está funcionando. E o Mário Augusto, que é o responsável pelo sistema de telefonia do SBT, vai explicar por que parou tudo. É, parou porque a água atingiu aproximadamente 30 centímetros, como você pode ver aqui. A sorte é que nós estávamos aqui ontem e conseguimos salvar esses bastidores que são fundamentais para a central, né? E por isso, quando é que as pessoas vão poder ligar normalmente para o 264-9199? Eu acredito que aproximadamente três dias.